Música O azeite de dendê, também conhecido como óleo de palma, é um tipo de gordura, que quando consumida cru, é rico em vitamina E, S, N, D, O, excelente para a saúde dos olhos, e a beleza da pele. Música No entanto, o azeite de dendê tem 9 calorias por grama, o que quer dizer, que uma colher de sopa de azeite de dendê possui aproximadamente 70 calorias, sendo muito calórico, e por isso seu consumo frequente favorece o aumento do peso. Música Além disso, também possui gorduras mais para a saúde, que podem favorecer o aumento do colesterol, se consumido em excesso. Música O azeite de dendê, pode ser comprado em supermercados, feiras livres, lojas de produtos naturais, e na internet. Para que S, R, V ou azeite de dendê serve para temperar os alimentos, como saladas, ou dar sabor em refogados, como o caruru, sendo um ingrediente indispensável na culinária baiana. Por ser rico em vitamina A, ajuda a fortalecer a saúde da pele, olhos e no funcionamento dos órgãos reprodutores. Porém, não devem ser consumidas mais de um colher de sopa desse azeite, pois tem muitas calorias, e principalmente, gorduras mais para a saúde que fazem aumentar o colesterol. Música Esse azeite também serve para hidratar, e dar brilho aos cabelos, quando é aplicado diretamente nos fios de cabelo, mas não deve ser aplicado em cabelos loiros devido a sua cor alaranjada, pois pode alterar a cor dos cabelos. Música Como é feito o azeite de dendê em acento circunflexo, o azeite de dendê, é o resultado do esmagamento das sementes de um tipo de palmeira, chamada dendeseiro, que apesar de ser típica da África, foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização. Música Para sua preparação, é necessário colher os frutos da palmeira, e cozinhar usando água ou vapor, que permite que a polpa seja parada da semente. Música A seguir a polpa é pressionada, e o óleo de liberado, tendo a mesma cor alaranjada do fruto. Como usar azeite de dendê em acento circunflexo, o óleo de dendê, pode ser usado para fazer manteiga, em estufados, frituras e é muito utilizado em alimentos industrializados, como pães, bolos, tortas vírgula biscoitos, e até mesmo na fabricação da Nutella. Música Além disso, o azeite de dendê, também é utilizado para fazer sabões, sabonetes, sabão em pó, detergentes e amaciantes de roupas biodegradáveis, podendo ainda ser utilizado como combustível em motores diesel. Música Informação NUTRI e CIONAL Música 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 Saiba como escolher o melhor azeite para saúde, e para emagrecer. Música 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 Música